O que aconteceria se Goku fosse inteligente como ele parte 4? Após a luta contra os androides. Goku treina duramente e com muito treinamento masterizar o Super Saiyajin 2. E com treinamento com seu filho ele consegue elevar seu Kien ao máximo. E Gohan também desperta o Super Saiyajin 2. Vegeta desperta o Super Saiyajin 2 no treinamento duro e cansativo. Então na saga Buu. Eles vão num torneio em que vai indo tudo normalmente até a luta de Gohan e Kibito. Onde Gohan vier o Super Saiyajin 2 mostrando todo seu poder a Kibito. So we've got our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We turn to the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new Hemi get up. Frickshot come strep walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Gospies for the game. No, no, y'all can't cap. Be up, blah, moonwalking. And this year is our party. My posse's been on Broadway. Após isso os Popovition roubam suas energias. Então eles fogem com a energia de Gohan. Após isso o Kaioshin reconstitui as energias de Gohan e eles seguem os Popovition. Chegando ao esconderijo de Babidi. O mago Babidi mata os Popovition. O mago Babidi mata os Popovition. Nosso time. O mago Babidi mata os Popovit? Can you hear me? Are you listening? Sleeping in the shadows? Could be making history. Through the fire. On the water. Used to be a slave. But now you are a conqueror. They can take my heart. They can take my breath. When they're crying from my cold land tree. This is how we rise, oh Heavy as a hurricane, louder than a freight train This is how we rise, oh Heart is beating faster, feels like thunder Magic, static, calmly a fanatic It's our world, they could never have it This is how we rise, oh It's our resistance, you can resist us This is how we rise, oh It's our resistance, you can resist us This is how we rise, oh Heavy as a hurricane, louder than a freight train This is how we rise, oh Após isso, Dabura transforma Piccolo e Kibito em pedra E depois entra na nave junto de Babidi Então entrando lá com facilidade e verdita derrota Pui Pui E aí 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 O que é isso? Após isso Goku com facilidade mata Yacon Após isso 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 E aí